Eu soube que você anda falando E eu vivo implorando pra voltar ao nosso lar Guarde a língua na boca Sua verdade é tão pouca como pode ter razão Se foi você quem me pediu perdão Se foi você quem me pediu perdão Eu soube que você anda falando E eu vivo implorando pra voltar ao nosso lar Guarde a língua na boca Sua verdade é tão pouca como pode ter razão Se foi você quem me pediu perdão Se foi você quem me pediu perdão Mas você não mereceu O amor igual ao meu Era pra ser guardado Você não cumpriu os mandamentos E tanto me tive conseguido o acabado Vai! Quero viver em paz Você sujou demais Meu coração sofrido Que eu volto pra hoje Pro meu mundo proibido De onde eu nunca devia ter saído Eu volto! Eu volto pra hoje Pro meu mundo proibido De onde eu nunca devia ter Eu soube, eu soube, eu soube Eu soube que você anda falando Eu vivo implorando pra voltar ao nosso lar Guarde a língua na boca Sua verdade é tão pouca como pode ter razão Eu não Se foi você quem me pediu perdão Se foi você quem me pediu perdão Mas você não mereceu O amor igual ao meu Era pra ser guardado Você não cumpriu os mandamentos E tanto me tive conseguido o acabado Vai! Quero viver em paz Você sujou demais Meu coração sofrido Que eu volto pra hoje Pro meu mundo proibido De onde eu nunca devia ter saído Bom demais. Olha a rapazada de Niterói que tá presente aí. Tem alguém de São Paulo aí presente? É, viu? Tão sabendo. E aí? Falando em São Paulo, perdendo um negócio com um cartão de crédito aqui, ó. Caixa. Da poupança da caixa. Lívia Oliveira Rosalino. Ó, tá aqui, tá, rapazada? Lívia? Tá aqui, Lívia Oliveira Rosalino. Hein? Entendeu lá fora? Eu fui no Fabiano. Vou falar o CPF não, que é mancada. Lívia Rosalino. Falando. Tá, falam aí, ó. Rosalino é maneira, mas só quer viver no sereno. Ela só quer viver na zoeira. Ela só quer viver no sereno. E Rosalino. Rosalino é maneira, mas só quer viver no sereno. Ela só quer viver na zoeira. Ela só quer viver no sereno. Ela só quer viver, deixa, deixa. Ela só quer viver no sereno. Ela só quer viver no sereno. Ela só quer viver no sereno. Ó. Rosalino nasceu com a pagode. Ai meu Deus, eu não sei como pode. Ao que experimentar tanto ser rei. Cada segunda-feira com o ar e de quem quer se perder. Aqui no ar e do sem sem ter. Lá no ar com a pagode do molho. Até de Rosalino, aqui é gente fina. Ela só quer viver no sereno. Ela só quer viver no sereno. Ela só quer viver no sereno. Ela só quer viver na zoeira. Ela só quer viver na zoeira. Ela só quer viver na zoeira. Na quarta-feira vamos ao cacique mais antes. A nossa presença é marcante. No palote da mulher solteira. Caldeira sem fudute. Na quinta-feira, sexta-feira. Quero duas-feiras. Aqui para em Madureira. Seja para em Madureira. Aqui para em Madureira. Rosalina. Rosalina é uma linda. Ela só quer viver no sereno. Ela só quer viver no sereno. Ela só quer viver no sereno. Ela só quer viver na zoeira. Ela só quer viver na zoeira. Sábado atrás é um beijo no critério. Ela quer bote queira ir no império. Ela vai querer queira ou não queira. E de Maralina.